Oi, gente, tudo bom? Pela minha casa não pode perceber que hoje tem Garry Foward's Me. Aham, vem vocês olhando pro meu pijama, dá licença. Tá frio aqui, gente. Eu, hein? Aquelas coisas, né? Eu vou até sair. Brincadeira, gente. Vamos lá. Opa, calma, calma. Quase que eu caio. Calma, gente. Vamos lá de Garry Foward's Me comigo. Aham. Gente, tava pensando no look assim, bem diferente, sabe? Despojado, porque tá frio. Vamos lá ver. Eu separei esse moletom aqui. Botei essa blusa por dentro, gente. Eu tava doido pra uma blusa assim, mas eu não tinha dinheiro, gente. Gente, muito caro, né? Aquelas coisas aí que eu fiz. Usei minha criatividade, meu amor. Porque eu sou dessa, né? Eu tava pensando, o que eu vou usar embaixo? Moletom ou calçadinha? Não sabia. Eu peguei essa calça aqui de moletom rosa, assim, rosa, gente. Aquelas coisas. Aí eu fiquei pensando, será que vai combinar? Mas eu que vou usar mesmo se eu gostar. Você já sabe, né? Aquelas coisas, né, gente? O gosto é meu. Eu fiquei olhando assim, gente, porque ela é pantalona, mas eu achei que não ia combinar. Aí eu peguei uma calça jeans pra poder ver, né, gente? Ela bem largona, né? Aquelas coisas. Aí eu pensei, hum, acho que a jeans vai ficar melhor, né? Vai ficar babado. Aí de tênis eu peguei esse rosa aí, rosa também, né, gente? Eu provei a roupa pela minha cara da poder perceber que eu não gostei, né, gente? Fiquei tipo, hum... Não gostei, mas calma que a gente vai agitar esse negócio aqui, né? Num jeitinho, ó, beleza? Pensei em botar o casaco de moletom por dentro, mas lá não tava batendo, gente. Queria algo diferente, ó. Eu era pantalona, não tava combinando. Pensei em algo mais reto, mais reto, sabe? Aí eu pensei, por que não não botar a calça jeans, né? Provei a calça jeans. É isso, gente. Eu precisava disso aqui, ó. Aham. Aquelas coisas, né? Você não gostou? Não gostou? Mas eu gostei, gente. Eu gostei, aham. E aquelas coisas, né, gente? Opinião, você já sabe, né? É sobre isso, aham. E calma aí que a gente vai pro close agora. Calma aí. Olha a gata dando close dela. Ai, meu Deus, eu tô apaixonada. Não, eu passei muita maquiagem, fiz baby hair, que é o charme, né? Passei um hidratante labial, tá bom, gente? Passei um rímel, tá? Aquelas coisas. Não fiz a sobrancelha, não pintei a sobrancelha por causa do cabelo, tá? Que é louco. Botei o alstar, essa bolsa de sempre, tá? De acessório, botei essa argola e esses pírceis falsos. Eu acho que é isso, né, gente? E prendi o cabelo lá em cima. Olha que fofo, gente. Eu tô apaixonada. Vocês gostaram, gente? Ai, a garota tá muito princesa. Gente, é isso. Me diz aí o que vocês acharam, tá bom? Deixa nos comentários. Um beijo e tchau, tchau.